Olá, sou Esteban Klua, chair do SB Games este ano. No ano de 2001, não havia uma comunidade formalizada na área de jogos. Havia muita gente que trabalhava com jogos, mas que estava pulverizada em pessoas de computação gráfica, de arte, que faziam trabalhos na área de jogos, mas assim dentro de outros contextos. E resolvemos criar um workshop dentro de um congresso chamado Cibigrap. Era um workshop que era para ser um eventinho pequenininho, bombou muita gente, e vimos o impacto e a demanda que havia de a gente ter um evento acadêmico que discutisse os videogames, os jogos, o entretenimento digital. É o reconhecimento dos jogos como uma área científica de importância, valorizada, hoje até assim muito desejada por outras áreas também. Quando nós criamos e começamos a trazer isso dentro do contexto acadêmico, a academia olhava os jogos como uma coisa assim, segundo plano e tal. E, na verdade, hoje a gente já percebe uma visão completamente diferente. Há muitos trabalhos de muito impacto científico, cientistas e pesquisadores de muito prestígio focados na questão dos jogos e publicando na área de jogos, explicitamente em jogos. Então, digamos assim, os jogos se tornaram realmente uma área científica reconhecida. Na verdade, não sou pai sozinho, na verdade, tenho um grupo de pessoas, são mais ou menos umas oito, dez pessoas, que lá, 17 anos atrás, nós propusemos isso. Então, eu não me considero pai, eu, pai. Na verdade, somos realmente um grupo de umas oito, dez pessoas que são os proponentes na época lá. E é bem legal, a gente vê que esse grupo ainda permanece muito ativo, muito participativo. E, obviamente, a gente fica muito contente, não só com a realização do congresso, que isso, obviamente, é muito legal de ver o congresso acontecendo, muita gente, gente do Brasil todo, gente nova. Mas, também, do impacto que o SB Games tem em toda a história do desenvolvimento de jogos no Brasil. Então, a gente vê aqueles, a gente vê hoje pessoas de, assim, uma empresa tal que, cinco anos atrás, a gente via eles como estudantes, né, e tinham feito um jogo para o festival de estudantes, e hoje já são uma empresa constituída. Aquela empresa tal, que era bem pequenininha, dez anos atrás, agora está aí, bem consolidada, né. E aquele garoto que foi apresentar não sei o quê, e hoje é uma pessoa conhecida na área, né. E também todo o acervo que a gente tem aí, são milhares de papers, milhares e milhares de páginas escritas que as pessoas consultam hoje para suas pesquisas, né, para levar adiante suas pesquisas, que são nos proceedings e tal, de toda a história aí do SB Games. Então, mais do que o evento em si, é legal ver o conjunto da obra e como isso tem interferido bastante no setor. O SB Games hoje, ele é um evento mais completo, né, que a gente está dizendo da cadeia produtiva de jogos, porque ele primeiro pega toda a questão da formação inicial, né, então estão todos os coordenadores de cursos, de jogos, quem pensa nos currículos e tudo, tanto que a gente tem um evento dentro do SB Games chamado Fórum de Ensino, né, onde participam os coordenadores, boa parte de todos os coordenadores do Brasil, assim, de cursos de jogos, a gente estipula o currículo, né, desses cursos, como vai ser, se discute ano a ano. Depois a gente tem toda a área da computação, que está na trilha da computação, então são todas as pessoas que pensam a questão do jogo como tecnologia. Tem todo o pessoal de arte, né, então tem a trilha de arte, que é muito forte, muito variada, muito eclética, que é todos os pesquisadores da área de arte, né. Depois você tem a trilha de educação, que é justamente uma trilha nova que surgiu esse ano, era, na verdade, ela estava antigamente dentro da trilha de cultura, e dentro da trilha de cultura a gente viu uma presença muito, muito, muito grande de trabalhos científicos, de uso de jogos em educação, então houve esse desmembramento de cultura, e agora outra trilha separada para educação. Nós tivemos um evento dentro da, assim, que agora faz parte da trilha de cultura, que é jogos e diversidade, então toda a questão, assim, da diversidade de públicos, de minorias e tudo como isso pode, os jogos podem influenciar nesses públicos. Depois a trilha de indústria, né, que mais do que juntar as empresas, também pensa a indústria também de um ponto acadêmico, ou seja, as pesquisas de mercado, pesquisas como é que a gente analisa toda a questão estatística, toda a questão, assim, de modelos de negócios. Temos hoje um evento muito legal também, que é o Jogos de Saúde, então que é todas as pessoas que pensam o jogo como uma ferramenta para ser usada dentro do contexto de saúde. Não podemos deixar de mencionar o Festival de Jogos Independentes, que é muito conhecido, tem muitas missões todos os anos. É um festival que prestigia muitos desenvolvedores brasileiros, porque são para-brasileiros, e onde nós temos uma categoria muito importante, que são de estudantes. Então, aqueles jovens estudantes que estão fazendo algum projeto bacana, têm essa oportunidade de colocar na vitrine o seu trabalho e ser eventualmente premiado. A indústria não viveria sem a gente, ou seja, na verdade, o meio acadêmico e as universidades e tudo isso é onde estão se formando as pessoas. Tanto assim que as indústrias buscam os seus desenvolvedores dentro do universo, desse universo. E se você cavocar um pouquinho na história de cada uma das empresas de desenvolvimento, você vai encontrar, em grande parte delas, uma raiz na universidade. Uma raiz no grupo de alunos de uma universidade tal, que se juntou e criaram uma startup, que incubaram uma empresa e tal. Então, na verdade, é uma área que exige muito conhecimento, muita tecnologia, muita formação técnica mesmo, que dificilmente as pessoas conseguem formar esse mercado sem ter o background de educação, no sentido de ter uma universidade, de ter toda essa massa pensante. Na minha opinião, o Brasil está muito bem situado do ponto de vista de conhecimento, de detenção de conhecimento. Nós somos, assim, nós estamos sempre presentes em conferências de tops, sempre tem um grupo grande de brasileiros. As universidades de fora sempre buscam pesquisadores para fazer doutorado, para fazer um intercâmbio e tal aqui, ficam super satisfeitos. Eu diria que nós não temos... Estamos bem, bem, bem equivalentes, assim, em relação aos países tops. Eu diria que nós estamos entre os top 10 mesmo, em termos de conhecimento, em termos de pesquisa. Em termos de mercado, eu acho que também, embora nós tenhamos aí nossas dificuldades econômicas, financeiras, que acabaram dificultando ao longo da história da gente criar estúdios, assim, de grande porte, né? Mas eu tenho visto uma proliferação, não só uma proliferação grande de empresas, mas também um tempo de vida das empresas aumentando bastante ultimamente. Significa que nós sentimos realmente uma lacuna na questão do conhecimento de modelos de mercado, de negócios e tal, no passado. E esse aumento do tempo de vida das empresas tem demonstrado que nós já estamos bastante maduros também nessa questão da detecução do conhecimento de modelos de negócio, de mercado e tudo mais. Então, assim, eu acho que nós estamos muito bem e nos próximos 10 anos aí vamos estar muito competitivos. O SP Games, ele é composto de várias trilhas que tentam embarcar, digamos, todo o universo que constitui a área de jogos. Então, nós temos a trilha da computação, que pensa a questão do jogo como tecnologia. Nós temos a trilha de arte, que pensa, e onde estão todos os pesquisadores da área do jogo, como arte, como design, né? Nós temos a trilha de indústria, que pensa o jogo como objeto de mercado, de geração de dinheiro, de receitas e tudo, modelos de negócios para as empresas. Depois, nós temos a trilha de educação, que pensa o jogo como uma ferramenta de educação para os mais diversos contextos. E nós temos a trilha de cultura, que pensa o jogo como um objeto de cultura na nossa sociedade. Além disso, nós temos, assim, agregado ao SP Games, além das trilhas, uma série de sub-eventos, como o workshop de jogos de saúde, que pensa o jogo como um elemento para ser usado dentro do contexto de saúde. Os jogos diversos, que pensa o jogo como um elemento importante dentro da inclusão de minorias e tudo. E depois nós temos o workshop de tese e dissertações, que traz para dentro do SP Games todas as teses e dissertações, as teses de doutorado e dissertações de mestrado. Temos o workshop de graduação, que é onde os melhores trabalhos de final de curso de todas as universidades do Brasil apresentam. E a gente seleciona alguns para serem apresentados. Temos também os tutoriais, onde são empresas e grupos que dão minicursos. E temos também o festival de jogos independentes, que é um festival bem prestigiado, bem interessante, onde a gente tem a categoria de jogos independentes e uma categoria muito importante, que é de estudantes, onde os estudantes de todo o Brasil podem trazer os jogos que fizeram nas suas universidades. Quando a gente fala o termo academia, na verdade, nós estamos nos referindo a dois contextos. O contexto da universidade, onde a universidade agora pensa o jogo como uma carreira, como cursos reconhecidos pelo MEC, que, portanto, tem que estar contemplado dentro de todo esse pensamento acadêmico, no contexto de ensino, e também no contexto de pesquisa. Então, academia, a gente fala ensino e pesquisa. E também a gente pode agregar a palavra inovação. Então, a academia trabalha com esses três gêneros, educação, pesquisa e inovação. Então, no meu entendimento, a academia, basicamente, são esses três tripés. Então, como educação, você tem todas as universidades aqui presentes, desde sempre, no momento em que o jogo é uma ciência que precisa ser transmitida, e é uma tecnologia que as pessoas podem aprender a fazer. Então, ele tem que estar dentro do contexto de educação. Como pesquisa, ele é um elemento muito importante na nossa sociedade hoje. E ele, obviamente, traz aí uma série de questionamentos que nós temos que refletir e pensar. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista tecnológico, os jogos têm muita ciência por trás. Toda a física, toda a iluminação de computação gráfica, todas as otimizações nas GPUs que você tem que fazer para poder, cada vez, avançar melhor a qualidade gráfica e ter novos efeitos e tudo mais. Tem uma ciência danada por trás. E quem está desenvolvendo esses novos algoritmos, quem está propondo essas novas técnicas e tudo, é, obviamente, a academia, os pesquisadores, que depois, nos vários papers que são apresentados aqui e em outras conferências também da área, que depois são incorporados, aos pouquinhos vão ser incorporados pelos engines, pelas ferramentas e tudo mais. Muito obrigado pela presença e participação de todos nesse grande evento. Espero que tenha sido produtivo, esteja sendo produtivo para todos. Espero vê-los na edição de 2019. Obrigado.